Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 25 de abril de 2022. E vamos ao destaque do dia. Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga de forma antecipada. Medida beneficia mais de 31 milhões de brasileiros. Cleide Lopes. A antecipação começou a ser paga hoje para os assegurados do INSS que recebem um salário mínimo. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Operação Tiradentes. Número de pessoas fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal cresceu 38% em relação à última ação. Mariana Jungmann. Com isso, o número de condutores autuados por dirigirem alcoolizados também subiu 37%. Diz que 100 agora recebe denúncias de evasão escolar. Jéssica Gonçalves. Uma equipe recebe informações e notifica o MEC, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes para garantir o retorno das crianças e dos adolescentes à escola. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nasi Bruni. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber hoje de forma antecipada a primeira parcela do 13º. Mais de 56 bilhões de reais devem ser injetados na economia. A antecipação da primeira parcela do 13º salário começou a ser paga hoje para os assegurados do INSS que recebem até um salário mínimo. Mais de 31 milhões de brasileiros, entre aposentados e pensionistas, devem ser beneficiados nessa etapa. Quem recebe mais de um salário terá o benefício depositado entre o final de maio e começo de junho. É o que explica o presidente do INSS, Guilherme Serrano. Essa antecipação ocorrerá em duas parcelas. Uma agora a partir de abril e outra a partir do mês seguinte. Com isso, serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia. Para conferir se você tem direito à antecipação do 13º do INSS e quanto vai receber, acesse o meu INSS pelo aplicativo ou pelo site gov.br barra meu INSS. Reportagem, Cleide Lopes. O governo federal quer melhorar o diagnóstico de uma doença rara chamada de fibrodisplasia ossificante progressiva, FOPE. As medidas para identificar a doença foram anunciadas agora há pouco. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que acompanhou o anúncio e tem mais informações. Boa noite, Jéssica. O que vai mudar na identificação dos pacientes da doença? Boa noite, Gabriela, Nasi, ouvintes da Voz do Brasil. O governo assinou uma nota técnica com instruções para ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde na detecção precoce e tratamento adequado da doença. E, Jéssica, explica para a gente o que é essa doença. Pois bem, Nasi, a fibrodisplasia ossificante progressiva, conhecida pela sigla FOPE, é uma doença genética rara que provoca o desenvolvimento de tecido ósseo em partes moles, como músculos, tendões e ligamentos. O processo de ossificação geralmente é perceptível na primeira infância, do nascimento até os cinco anos e afeta os movimentos do pescoço, dos ombros e dos membros. A estimativa é que cerca de 4 mil pessoas no mundo convivam com o problema, que atinge uma em cada 1 milhão e 400 mil pessoas. No Brasil, 94 pacientes foram diagnosticados com a doença. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância do diagnóstico precoce. O passo que demos hoje é fundamental para as famílias que buscam respostas para a condição de seu filho. A normalidade do primeiro dedo dos pés é um dos sinais que podem levar ao diagnóstico da FOPE e pode ser identificada por meio de um exame físico no recém-nascido. Com essa suspeita, esses pacientes são direcionados para tratamento paliativo de melhora dos sintomas e prevenção da piora do quadro inflamatório da doença. Jéssica, essa doença tem cura? Não, Gabriela, a FOPE não tem cura, mas tem tratamento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. De acordo com a Secretária de Atenção Especial à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece cuidados multiprofissionais e medicamentos de forma integral e gratuita para amenizar os sintomas e inflamações. A identificação precoce acontece lá na sala de parto. Depois, essa criança passa a ser avaliada no ambulatório especializado para fazer essa confirmação diagnóstica. Depois, ela passa a receber orientação na família através da atenção primária e especializada e toda a necessidade de cuidado ao longo da vida dessa criança. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o investimento do governo federal nos últimos anos com o tratamento das doenças raras. Já foram investidos cerca de R$ 3,5 bilhões na atenção especializada a portadores de doenças raras. E não é só com os medicamentos órfãos, mas o cuidado, ele começa com a triagem neonatal, o chamado teste do pezinho, antes até cinco exames. Hoje, nós expandimos e vamos oferecer a possibilidade desse diagnóstico precoce envolvendo até 50 exames. Também foi assinada hoje uma portaria que institui o dia 23 de abril como dia de alerta contra a fibrodisplasia ossificante progressiva. A data marca os 16 anos da descoberta do gene da doença. Gabriela Nasi. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Começou nesta segunda-feira em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow, uma feira de tecnologia agrícola. Em cinco dias, o evento deve atrair 150 mil pessoas. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura da feira. A AgriShow, feira de soluções tecnológicas para a agricultura, voltou a receber o público após três anos sem evento presencial por causa da pandemia. São 800 expositores brasileiros e estrangeiros. E 150 mil visitantes são esperados em cinco dias de evento. O agronegócio representa 27% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma dos bens e serviços produzidos na economia. Na abertura da AgriShow, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do setor para o país. A gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais, nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere. Dá liberdade a quem quer produzir. Mais do que os senhores colaboraram, e muito com o nosso PIB, os senhores colaboram com a segurança alimentar. Garantem a segurança alimentar do nosso Brasil e grande parte do mundo afora. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, fez um balanço do setor no período da pandemia. Segundo o ministro, os produtores rurais não interromperam a atividade e, com isso, conseguiram manter as exportações e o abastecimento no mercado interno. Marcos Montes destacou o processo de titulação de terras, que concede documento de propriedade a assentados da reforma agrária. Já se titulou 340 mil famílias e chegaremos até o final do ano a 500 mil famílias. Segundo o último levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos no país poderá chegar a 269 milhões de toneladas da atual safra. O volume representa quase 14 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. De Ribeirão Preto, São Paulo, Júlia Ballarini. Mais de 1.300 motoristas autuados por dirigirem embriagados nas estradas brasileiras. E outros 4.600 multados por fazerem ultrapassagens proibidas. Os números são do balanço da Operação Tiradentes, divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Quase 10 mil policiais estiveram nas rodovias federais, fiscalizando e orientando motoristas entre quinta e domingo. O foco da Polícia Rodoviária Federal foi na prevenção. Para isso, cerca de 90 mil pessoas foram abordadas em mais de 80 mil veículos. Entre as ações de praxe, 52.504 testes de alcoolemia foram realizados, sendo registradas 1.379 infrações por dirigir sob influência de álcool. O número de pessoas fiscalizadas aumentou 38% este ano em relação ao feriado de Tiradentes de 2019, quando a operação foi realizada pela última vez. Com isso, o número de condutores autuados por dirigirem alcoolizados também subiu 37%. Mas não é só a combinação de álcool e direção que preocupa a Polícia Rodoviária. A imprudência ao volante também foi foco das ações. Este ano, foram autuados 4.460 motoristas por ultrapassagem proibida e 3.504 motoristas e passageiros pelo não uso do cinto de segurança. O número de feridos graves caiu 26% em relação ao 2019. Mas a quantidade de acidentes graves, quando há pelo menos uma pessoa morta ou ferida gravemente, cresceu 2%. O número de mortes também subiu 19% e chegou a 64 pessoas. Mariana Jungmann para a Voz do Brasil. A Operação Tiradentes também teve foco no combate à criminalidade. Nos quatro dias de operação, foram apreendidos 1.020 maços de cigarro, 1.5 tonelada de maconha, 37 quilos de cocaína e 11 armas de fogo. Os números representam um crescimento expressivo em relação a 2019. A apreensão de cigarros cresceu 930% e a de maconha 433%. As apreensões de cocaína e armas de fogo cresceram 37% e 57% respectivamente. A PRF também realizou as prisões de 527 pessoas e 88 veículos roubados foram recuperados. Garantindo o retorno de crianças e adolescentes à escola. Diz que 100 agora recebe denúncias de evasão escolar. Os detalhes logo mais aqui na Voz do Brasil. Segurança do Paciente. Uma campanha do Ministério da Saúde incentiva a participação de pacientes e usuários do SUS em relação à própria segurança. A iniciativa é promovida durante o mês do abril e tem como tema valor do autocuidado para a segurança do paciente. A ideia é orientar e melhorar as práticas em assistência e o autocuidado para o uso seguro de medicamentos. Com o autocuidado é possível prevenir doenças, manter a saúde e lidar com doenças e deficiências com ou sem o apoio de um profissional de saúde. Quem explicou o que representa esse autocuidado é Rejane Mello, enfermeira-chefe do Hospital Regional de Itaguatinga. É esse olhar do ser humano voltar para si, olhar da saúde. Então é a manutenção das boas práticas, a manutenção de uma alimentação saudável, de uma rotina de exercício físico, um convívio bom, um convívio social, em contato com a natureza. Tudo isso pode vir a promover, tanto o meio-estar físico do paciente e a sua autoestima também. O Brasil possui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Segundo Rejane Mello, chefe do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital Regional de Itaguatinga, um cuidado passa por todos dentro de uma unidade de saúde. A segurança do paciente deve ser vista desde a recepção, então desde os vigilantes, até o pessoal da limpeza, passando tanto, assim como os profissionais de saúde, também pelo paciente. Ele também é responsável pelo seu autocuidado, pelo seu cuidado. Mais informações sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente você encontra na página do Ministério da Saúde, em gov.br barra saúde. Rostinho arredondado, olhos em formato de amêndoas. A síndrome de Down é causada por conta de uma alteração genética no momento da fecundação. Em geral, as pessoas com essa condição podem ter o desenvolvimento físico, mental e intelectual mais lento. Mas isso não as impede de ter uma vida normal e autônoma. E para auxiliar no tratamento delas, o SUS oferece de graça uma rede de cuidados com profissionais especializados. Arthur Magalhães, de 9 anos, recebe atendimento na rede pública de saúde desde um ano de idade. De lá para cá, já passou por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Um cuidado que, segundo a mãe dele, a dona de casa Vanessa Corrêa dos Santos Magalhães, fez toda a diferença. Depois do acompanhamento dele aqui, o desenvolvimento melhorou bastante, 100%. A síndrome de Down é causada por uma alteração genética nas células no momento da fecundação. A estimativa do Ministério da Saúde é que a condição ocorra em um a cada 700 nascimentos. Em Brasília, o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, Cris Down, tem quase 2 mil pacientes cadastrados. A unidade atende desde gestantes que recebem o diagnóstico da condição até pessoas com síndrome de Down já idosas. A equipe conta com cerca de 30 profissionais de diversas áreas, tudo de graça pelo SUS. A fisioterapeuta Carol Valle, coordenadora do Cris Down, destaca a importância do atendimento precoce para pessoas com síndrome de Down. Quando a gente intervém mais precocemente, faz um boom de avanço nesse desenvolvimento. Claro, existem sim algumas condições que também são presentes dentro da síndrome de Down, como nas outras crianças, que são comuns. Mas a gente sabe que a gente intervindo desde cedo, trabalhando com essas questões, eles deslancham. A síndrome não define essa criança, ela é uma criança como qualquer outra, que tem algumas dificuldades, que pode ter algumas particularidades, mas que se a gente realmente investir nisso, elas vão deslanchar. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas com síndrome de Down podem ser acolhidas em qualquer serviço da rede de atenção à saúde. Mais parte do atendimento também pode ser feito na rede de cuidados à pessoa com deficiência. Em todo o país, o SUS conta com 268 centros especializados em reabilitação e 47 oficinas ortopédicas, além de 237 serviços de reabilitação de uma única modalidade. Os centros contam com enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. Que atuam de forma integrada para fornecer uma atenção integral à saúde. Reportagem Luana Karen. Lugar de criança é na escola. E para combater o abandono e a evasão escolar, o governo conta com a participação da sociedade. Quem souber de uma criança fora do colégio pode denunciar. É o Disque 100 Brasil na Escola. Dados do IBGE mostram que durante a pandemia, 244 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre de 2021. Uma alta de mais de 170% em relação ao mesmo período de 2019. No Distrito Federal, uma escola criou uma central telefônica contra a evasão escolar. O Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, no Distrito Federal, tem cerca de 540 alunos do sexto ao nono ano. Apesar das dificuldades e desafios do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, todos eles participaram das atividades. Isso graças a um tipo de call center criado pela diretora Ana Ellen Moutinho para evitar a evasão escolar. A gente tinha o elo de conexão direto, pedagógico, quando a dúvida era pedagógica. O elo de conexão de trazer informações e acesso à plataforma através de noções básicas. Então a gente disponibilizava o nosso contato pessoal e fazíamos chamadas de vídeo via WhatsApp para ensinar tanto os alunos como os pais a acessarem a plataforma. E a conexão de quando eles estavam numa situação de vulnerabilidade ou de perda de um familiar ou de uma situação muito crítica na família, para a gente dar esse apoio também emocional. Com a ajuda dos professores, foram doados equipamentos para estudantes que não tinham condições de acompanhar as aulas, além de alimentos, roupas e calçados. Apoio que foi fundamental para a Keila Costa, que tem seis filhos. A escola deu suporte de material impresso para a gente buscar. Mãe que não podia tirar xerxes, a gente buscava já o material tudo aqui, toda semana. A gente, se tivesse dificuldade na plataforma, ligava, tirava dúvida. A estudante Pérola Sofie, de 13 anos, que está no nono ano do ensino fundamental, disse que o apoio ajudou muito nas tarefas que tinham que ser feitas de casa. Toda vez que eu precisava de auxílio, o calcente vinha para me ajudar. Toda vez que minha mãe precisava, a comunidade em si precisava, eles ofereceram ajuda para mexer na plataforma, em relação aos boletins, em tudo. Apesar de iniciativas como esta, a pandemia de covid-19 causou um aumento significativo da evasão escolar no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2021, mais de 240 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam matriculados, alta de 171% em relação ao mesmo período de 2019. Para a professora Adriana Assis, o trabalho de acompanhamento e busca ativa dos estudantes que estavam fora da escola foi fundamental para evitar a evasão no Colégio do Gama. Eu acho que o que a gente mais fez foi busca ativa mesmo. A gente procurava saber qual era a necessidade do aluno, por que eles não estavam participando das aulas e tentava fazer a intermediação, conversando com os professores e com a direção para resolver essas situações. O principal foi quando chegou no final, a gente chegou à conclusão de que nós não perdemos nenhum aluno. Para ajudar a combater a evasão escolar, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos colocou no ar um canal chamado Disque 100 Brasil na Escola. Uma equipe recebe informações sobre crianças e adolescentes não matriculados ou que abandonaram os estudos e notifica o MEC, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes para garantir o retorno das crianças e dos adolescentes à escola. As ligações são gratuitas e podem ser feitas a qualquer hora, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. Reportagem Jéssica Gonçalves. Maio é o mês de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. É também quando vai ser lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Um evento realizado hoje pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destacou alguns pontos do plano que prevê ações integradas do governo federal, de estados e municípios. Jovens e adolescentes entre 15 e 19 anos estão entre as principais vítimas fatais da violência no Brasil. Dados do Atlas da Violência do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontaram que em 2019, a cada 100 adolescentes entre 15 e 19 anos que morreram no país, 39 foram vítimas de algum tipo de violência. Segundo o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha, as denúncias de violência contra esse público são as mais recebidas no Disque 100. E nós podemos afirmar, sem medo de errar, pelo número de denúncias que chegam pelo Disque 100, que a criança sofre gravíssimas violações e violências, mais do que todos os outros grupos vulneráveis, mais do que a mulher, a pessoa com deficiência, o idoso, a comunidade LGBT, injúrias raciais, tudo que você pode colocar junto não dá o que a criança e o adolescente sofrem em termos das diversas violências. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal criou o Plano Nacional de Enfrentamento às Diversas Formas de Violência contra a Criança e o Adolescente. O documento, que será apresentado à sociedade em maio, reúne ações para combater os vários tipos de violência, como a física, a psicológica e a institucional, que é cometida quando agentes do Estado não prestam assistência e fazem com que os agredidos revivam a situação de violência. Há ações também contra o abuso sexual, que ocorre quando o menor é forçado a cometer qualquer prática sexual, e a exploração sexual, como a prostituição infantil. O projeto também conta com políticas específicas de combate à violência contra menores de povos tradicionais, como os indígenas e quilombolas. As ações serão desenvolvidas por meio do programa Protege Brasil, como destaca o secretário Maurício Cunha. Mas ele vem como um grande arcabouço, uma grande estrutura orientadora para que estados e municípios implementem os seus planos, porque a criança está no município, a criança está no território. Segundo a secretária nacional da família, Ângela Vidal, 80% dos casos de violência contra as crianças ocorrem nos lares. Por isso, a estratégia é desenvolver um trabalho com pais e responsáveis. Nós queremos essa prevenção da prevenção, contar mais com as famílias no combate à violência e de uma forma positiva. E esse programa trabalha comunicação dentro da família, estresse dentro da família, limites dentro da família, substâncias que entram dentro da família, como o álcool, as drogas, as más amizades. Então, tudo isso vai transformando o universo da família. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes foi desenvolvido pelo governo federal com apoio dos governos estaduais e municipais, organizações civis, especialistas, escolas e famílias. Organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, também participaram da elaboração do projeto. Reportagem, Márcia Fernandes. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, entregou 500 cestas básicas para famílias da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A entrega ocorreu durante uma ação de saúde organizada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que contou também com a parceria da Expedicionários da Saúde, associação de médicos voluntários que levam atendimento a populações indígenas que vivem em locais de difícil acesso. Entre os dias 15 e 23 de abril, os médicos realizaram consultas de clínica médica, pediatria, urologia, ginecologia, ortopedia, odontologia e oftalmologia, com doação de óculos. Fizeram também pelo menos 400 cirurgias oftalmológicas e gerais. Ao todo, a FUNAI já entregou 1 milhão e 300 mil cestas básicas a comunidades indígenas em todo o país, desde o início da pandemia. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF afasta uso de operações de crédito com bancos públicos para pagamento de pessoal no Rio de Janeiro. Vale é condenada a indenizar trabalhador que sobreviveu em Brumadinho. Estado do Acre é responsabilizado em caso de bebê que morreu por erro na contagem do tempo de gestação. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Walter Lima. Em sessão virtual, o STF afastou o uso de operações de crédito com bancos públicos para pagamento de pessoal no Rio de Janeiro. O dispositivo analisado consta da lei estadual que autorizou a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Fábio Ruas. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação proposta pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Socialismo e Liberdade, confirmando liminar a seita pelo relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso. Em seu voto no mérito, Barroso explicou que a lei estadual que autorizou a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, ao autorizar o Poder Executivo a fazer empréstimos e destinar os valores ao pagamento dos servidores, não especificou se as instituições financeiras são estatais ou privadas. Segundo o ministro, a Constituição Federal proíbe a concessão de empréstimos por instituições estatais para o pagamento de despesas com pessoal. Um cirurgião e um anestesista deverão pagar danos morais à família de um paciente que morreu após receber anestesia quando se preparava para fazer cirurgia. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização. Já a terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da família do paciente, apesar de verificar a responsabilidade dos profissionais. O colegiado limitou os danos morais a R$ 10 mil para cada autor da ação, por considerar, entre outros, que o fato ocorreu em 2002, quando não eram habituais a prestação de informação clara e precisa ao paciente, nem a participação deste na tomada de decisões médicas. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize. A Comissão de Transparência Eleitoral aprovou hoje o plano de ação para deixar as eleições ainda mais seguras. O plano traz dez medidas elaboradas a partir de contribuições dos integrantes da comissão. Maíra Alves. Na abertura da reunião, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, destacou a importância da justiça eleitoral para o exercício pleno e saudável da democracia. Entre as sugestões acolhidas estão a de antecipação do Código Fonte, a ampliação da amostra do teste de integridade, o início de projeto piloto para a futura disponibilização do Código Fonte e o aumento da comunicação às entidades fiscalizadoras para que tomem parte na cerimônia de preparação das urnas. O estado do Acre foi condenado a pagar R$ 41.700 ao pai de um bebê que morreu antes do parto por erro médico. A grávida apresentou sangramento, mas foi informada pelo hospital público que estava com 38 semanas de gestação e poderia voltar para casa. Cinco dias depois, a mulher teve contrações e voltou ao hospital. Após a cesárea, descobriu que a criança já tinha 41 semanas e morreu porque a equipe médica informou errado o tempo de gestação. O relator do recurso no Tribunal de Justiça do Acre explicou que o estado é responsável pela situação causada por profissionais no exercício do serviço público. A Justiça do Trabalho condenou a Vale a pagar R$ 100 mil a trabalhador que sobreviveu em Brumadinho, após linha de trem ser engolida por lama. Hoje, a tragédia completa três anos e três meses. Neto Costa. Segundo o processo, o trabalhador estava fazendo uma manutenção da linha de trem localizada nas proximidades da barragem da mina Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, quando teve que correr para não ser engolido pelos rejeitos e pela lama. Após o acidente, ele adquiriu síndrome do pânico, ansiedade e alopsia. O relator do recurso no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ressaltou que as testemunhas narraram com riqueza de detalhes a experiência traumática vivenciada pelo trabalhador e outras vítimas que estavam prestando serviços em local atingido pela lama. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lideranças indígenas denunciam abusos de garimpeiros contra crianças e jovens em anumamis. Parlamentares da oposição e base do governo divergem sobre fim da emergência de saúde pela Covid-19. Senadora pede maior dedução de imposto para projetos de incentivo ao esporte. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos recebeu hoje denúncias de abusos de garimpeiros contra crianças e adolescentes e anumamis, povo indígena que vive em Roraima. Ainda na audiência pública, os participantes voltaram a pedir a demarcação de terras e o reforço para a proteção das florestas e dos povos tradicionais. Reportagem de Rodrigo Rezende. Estupro de crianças e adolescentes, ameaças às lideranças e destruição de rios e florestas. O indígena Júnior Yanomami apresentou à Comissão de Direitos Humanos do Senado o cenário de medo vivido em Roraima. Os carimpeiros levaram bebidas alcoólicas na terra de Yanomami. Os carimpeiros estão violentando as mulheres, adolescentes, crianças na terra de Yanomami. Já tem as adolescentes de 13, 14 anos grávidas dos carimpeiros. Os lideranças da comunidade não têm como denunciar, porque estão de refém dos carimpeiros. O secretário adjunto do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Luiz Ventura, afirmou que é urgente a demarcação de terras indígenas como forma de dar cidadania aos povos. A não demarcação de terras indígenas, senadores, significa, se concretiza, num aumento da violência, num aumento da insegurança territorial, numa falta de políticas públicas, em povos indígenas morando nas beiras, morando nas margens de estradas, absolutamente com sua vida totalmente comprometida. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, ressaltou que a questão do garimpo nas terras indígenas é antiga e precisa ser encarada de forma integrada, ouvindo os povos tradicionais. Ou se encontre uma forma de normatizar, de regulamentar, para não dar prejuízo à flora, à fauna, às comunidades indígenas, uma forma de fazer esse aproveitamento mineral na região amazônica, sobretudo nas terras indígenas, de uma forma que compense você viver bem ali, sem prejudicar os costumes, sem prejudicar as causas mais importantes, a cultura do nosso povo indígena? Ou nós vamos continuar daqui a 30 anos e nós vamos continuar reclamando disso, os garimpeiros invadindo as terras? Júlia Neiva, representante da Conectas, destacou o desmonte de órgãos que poderiam combater o ataque aos povos indígenas. Lembra aqui que houve a retirada de autonomia desses órgãos, intervenção política em suas operações, houve redução orçamentária, redução no quadro de pessoal e da capacidade técnica dessas pessoas, desses órgãos, houve militarização da proteção ambiental e pressão e perseguição a servidores públicos. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu que uma comissão de parlamentares visite as aldeias dos povos indígenas em Roraima. A emenda constitucional que quebra o monopólio estatal sobre os radioisótopos de uso médico será promulgada nesta terça-feira. Hoje, empresas privadas só podem produzir substâncias de curta duração, o que dificulta o diagnóstico e tratamento de doenças como câncer nas regiões mais afastadas do país. Reportagem de Roberto Fragoso. Os radioisótopos são substâncias que emitem radiação. Essa energia pode ser detectada por equipamentos específicos e, por isso, eles são usados no diagnóstico de diversas doenças, em especial o câncer. Além de identificarem essas enfermidades, os radioisótopos também servem para tratá-las, pois a emissão localizada de radioatividade pode destruir tecidos atingidos, matando células doentes que formam tumores. Mas as empresas privadas só podem produzir os de curta duração, com meia-vida de no máximo duas horas. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, autor da emenda que quebra o monopólio estatal para o uso médico, lembrou que hoje faltam esses insumos para mais de 2 milhões de pacientes espalhados pelo país. Esse é um produto de vida curta, cerca de duas horas apenas, e que, portanto, aqueles que vivem no interior do país não podem ser beneficiados com esse indispensável tratamento. A produção por empresas privadas será fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, hoje responsável pela fabricação e venda dos radioisótopos. A emenda constitucional será promulgada no dia 26 de abril, em sessão solene do Congresso Nacional. A senadora Leila Barros pediu que o Senado vote o projeto que aumenta a dedução de imposto de renda para projetos de incentivo ao esporte. Pela proposta já aprovada pela Câmara, o limite aumentará de 6% para 7% para pessoas físicas e de 1% para 2% para pessoas jurídicas. Repórter Pedro Pinser. A lei de incentivo ao esporte permite as deduções apenas até o ano-calendário de 2022. A proposta estende o incentivo até 2027. O projeto, que teve o deputado e ex-nadador Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, como relator, estende a possibilidade de dedução a empresas com base no lucro presumido. Atualmente, o incentivo vale apenas para empresas com regime de lucro real. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ex-jogadora de vôlei, destacou a importância do projeto para o esporte brasileiro. O relatório do deputado Luiz Lima, ele prorrogou a lei de incentivo até 2027 e fez alguns acréscimos nessa dedução de 1% para 2% para pessoa jurídica e de 6% para 7% para pessoa física. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que possamos deliberar esse projeto tão importante para o esporte brasileiro. Ainda segundo a proposta, que será relatada no Senado pelo tetracampeão mundial de futebol Romário, do PL do Rio de Janeiro, instituições de ensino fundamental, médio e superior, também poderão se candidatar a receber recursos dos doadores ou financiadores, se tiverem projeto esportivo aprovado pelo governo. Senadores da oposição questionaram o decreto do governo que acaba com a emergência da Covid-19, ao alegarem que a Organização Mundial da Saúde mantém a pandemia. Já o vice-líder do governo disse que o Ministério da Saúde se baseou em dados científicos para anunciar a decisão. Reportagem de Érica Christian. O líder da rede Sustentabilidade, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, questiona a decisão do Ministério da Saúde de acabar com a emergência da Covid-19 após dois anos. E citou que a Organização Mundial da Saúde mantém o status de pandemia. Ele destacou que a redução de mortes e contaminação se deve à pressão da CPI da pandemia pela compra de vacinas. Acabar com a pandemia por decreto é mais um ato, nunca exclusivamente eleitoreiro, sem pensar nos brasileiros. O vírus não será derrotado por um decreto, o vírus será derrotado pela ciência. É assim que os brasileiros foram vacinados. Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reafirmou que a decisão do Ministério da Saúde é consequência da redução do número de mortes e contaminações. A decisão do Ministério da Saúde está baseada em critérios técnicos e não em projeções da disputa eleitoral. A oposição não saiu do clima da CPI até agora. Cabe ao Ministério da Saúde, dentro dos dados que possui, dos critérios técnicos, tomar as decisões. Os secretários estaduais e municipais de saúde pediram um prazo de 90 e não de 30 dias para o fim do estado de emergência da Covid. Mais de duas mil normas estão vinculadas à condição de pandemia. Há exemplo da compra de medicamentos e contratações de profissionais da saúde, além da telemedicina e teletrabalho. O Senado recebe, a partir desta terça-feira, a exposição Festas de São João da artista plástica mineira Iara Tupinambá. A exposição homenageia o período de festividades juninas e comemora os 90 anos da artista. As 17 obras que serão exibidas no Senado foram criadas por Iara nos últimos três anos. Ela diz que nelas retrata tudo aquilo que foi seu encantamento na infância e que hoje representa a força e a fé do povo brasileiro. A exposição será instalada no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima e segue até o dia 24 de maio. Iara Tupinambá tem 105 painéis e murais espalhados por várias cidades brasileiras e também já expôs na Europa e na América Central. Sete dos seus murais já foram tombados em novembro de 2009 pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Belo Horizonte. Com trabalhos técnicos de Erick Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta da semana inclui Auxílio Brasil, pesquisa em seres humanos e regras do setor aéreo. Deputados apontam alternativas para impacto da guerra nos custos internos da agropecuária. Parlamentares divergem sobre reajuste salarial para o funcionalismo público. Boa noite. Léo de Brito, do PT do Acre, critica a falta de reajuste para os servidores públicos, especialmente na área de educação. Segundo o parlamentar, há quase seis anos sem aumento, funcionários de universidades públicas e de institutos federais vêm tendo seus salários corroídos pelo aumento da inflação. Léo de Brito culpa a gestão federal pela alta dos combustíveis e dos alimentos e ressalta que a inflação registrada nos últimos 12 meses foi a maior em 28 anos. O deputado ainda chama de vergonhosa a proposta de reajuste de 5% para os servidores apresentada pelo governo Bolsonaro. Segundo ele, a perda salarial de seis anos para cá ficou entre 20% e 30%. Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, destaca levantamento divulgado pela rádio Band News FM sobre super salários de servidores que reclamam do aumento de 5% proposto pelo governo federal. Ele observa que alguns dirigentes sindicais recebem mais de R$ 25 mil de salário mensal. Marcel Van Hatten vê o Brasil como o país da incoerência. Enquanto milhões de pessoas estão desempregadas e passando fome, a elite do funcionalismo público acha injusto um aumento salarial de 5%. O parlamentar defende uma reforma administrativa que acabe com o que chama de descalabro no serviço público. Trabalho Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, cobra do governo Bolsonaro o cumprimento da promessa de valorização das carreiras da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Luiz Miranda também defende que a remuneração da Polícia Civil do Distrito Federal seja equiparada à dos policiais federais, como já acontece com os policiais civis dos ex-territórios. Na avaliação do deputado, é preciso valorizar a Polícia Civil da capital, que, segundo ele, é a melhor do Brasil e a que apresenta os melhores resultados. Economia Eli Borges, do PL do Tucantins, se diz indignado com a política de preços praticada pela Petrobras. Ele questiona por que, após a redução do barril de petróleo no exterior, o valor dos combustíveis na bomba continua o mesmo. Na opinião do congressista, a Petrobras só é ágil quando o efeito da mudança é o aumento dos preços. Eli Borges observa que a incoerência da política de preços dos combustíveis prejudica o bolso do consumidor e a economia de forma geral, especialmente o agronegócio, que representa um dos setores mais importantes da economia nacional. Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, avalia que, a cada dia, a situação do país fica pior. Segundo o parlamentar, a política econômica aumentou o desemprego e a concentração de renda, aprofundando a desigualdade social, a miséria e a fome. Ele também responsabiliza o governo federal pelo endividamento público. Segundo Pedro Uczai, os R$ 3,8 bilhões usados para pagamento de juros consumiram mais da metade do orçamento, prejudicando investimentos na saúde, na educação e no setor produtivo. O deputado entende que o panorama atual mostra que a gestão Bolsonaro está do lado dos especuladores e do setor financeiro. Desenvolvimento Regional Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, afirma que, além do papel de legislador, é preciso ressaltar o papel que os parlamentares têm na execução orçamentária. O congressista destaca que, em três anos de mandato, conseguiu a liberação de cerca de R$ 100 milhões para a cidade de Montes Claros. Segundo o delegado Marcelo Freitas, os recursos estão sendo empregados, principalmente em obras estruturantes na saúde e em obras voltadas para o Centro de Castração de Animais e para o Centro de Reabilitação em Fisioterapia de Montes Claros. Ele também relata que não tem medido esforços para buscar, junto ao governo federal, verbas para obras de enfrentamento à crise hídrica. Sandro Alex, do PSD, faz um balanço de sua gestão à frente da Secretaria de Infraestrutura do Paraná. Ele afirma que o órgão retomou a credibilidade e os grandes projetos para o Estado. Para o deputado, houve avanços no setor aéreo com o voo e Paraná, no ferroviário com a Ferroeste e no rodoviário com a maior concessão de rodovias da América Latina. Sandro Alex informa que existe a previsão de R$ 7,5 bilhões para investimentos em obras no Estado, inclusive para a construção da maior ponte de vão livre do país, na divisa do Brasil com o Paraguai. Ele diz que tem orgulho do trabalho realizado e que, de volta à Câmara, vai apoiar medidas para a retomada da economia. Deputados apontam alternativas para o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia nos custos internos da agropecuária. A repórter Silvia Munhato tem mais informações. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Sérgio Souza, do MTB do Paraná, acredita que o Brasil tem condições de enfrentar os efeitos adversos do prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para o parlamentar, existem iniciativas legislativas que podem acelerar o plano anunciado pelo governo que pretende reduzir a dependência do país na importação de fertilizantes. O consultor legislativo, Eduardo Maia, explica que 23% do fertilizante utilizado no Brasil vinha da Rússia e mais 3% de Belarus. A chegada do produto foi afetada por sanções econômicas aos dois países. O preço do trigo, também exportado por esses países, subiu 46%, afetando o preço de pães e massas. E o preço do milho, segundo Eduardo Maia, subiu 20%. Em relação ao milho, ele também causa grande impacto, principalmente nas carnes, já que o milho é utilizado como ração de bois, suínos e frangos. Então, com esse aumento do preço, existe um reflexo nas carnes consumidas pelos brasileiros. O deputado Sérgio Souza disse que a tonelada de potássio, o insumo para a produção de fertilizantes, saiu de mil dólares antes da guerra para cerca de 1.200 agora. O aumento dos custos tem tornado viável a produção nacional. Segundo o Serviço Geológico Brasileiro, nós temos jazidas de potássio aqui para suportar 500 anos de uma produção do ano de 2022, 21-22, para você ter uma ideia da quantidade de jazidas, qual é a dificuldade? Nós não temos um licenciamento ambiental que dá agilidade ou dá segurança àquela empresa que vem a explorar. Nós temos um problema de logística e uma demora muito grande numa instalação de uma nova logística, porque essas jazidas estão normalmente, ou na grande maioria, na região amazônica. A polêmica exploração mineral em terras indígenas, segundo Sérgio Souza, deve ser discutida. Nós temos 700 mil índios no Brasil em assentamentos, em reservas, e eles detêm 14% do território nacional. Nós temos 15 milhões de brasileiros ligados à agricultura, produzindo grãos, em 7% do território nacional. Então você veja que terra tem. E nós precisamos demarcar mais algumas, sim, mas também temos que dar garantia àquele que tem o direito à propriedade e é produtor rural. Os ambientalistas afirmam que as terras indígenas são, na prática, reservas naturais do país como um todo. O deputado Sérgio Souza afirma que o governo também terá um papel fundamental para minimizar os efeitos da guerra, garantindo pelo menos 22 bilhões de reais para o custeio da próxima safra. Para o deputado Edil Lopes, do PL de Roraima, presidente da Comissão de Minas e Energia, não há como controlar os preços de combustíveis afetados pela incerteza nas vendas da Rússia, a maior exportadora de derivados de petróleo. O que nós podemos fazer neste momento é buscar algumas medidas de contenção pontual. Porque o petróleo é uma commodity, o preço do petróleo é ditado internacionalmente e nós, em que pese sermos partícipes desse cenário, não temos o controle. Então, o máximo que podemos fazer é buscar alguma espécie de medida de contenção interna. O consultor legislativo, Francisco de Souza, ressalta que vários países, inclusive o Brasil, buscaram minimizar o aumento dos combustíveis com redução de impostos e criação de subsídios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, aponta contradição no fato de o presidente Jair Bolsonaro destinar ministérios de seu governo para ter apoio no Congresso. De acordo com o parlamentar, foi o próprio Bolsonaro que, à época da campanha eleitoral de 2018, chamou de criminosa a prática de distribuir cargos em troca de apoio político. Élder Salomão cita a denúncia do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que declarou que o presidente da República pediu o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para satisfazer partidos políticos. O deputado avalia que o governo federal se transformou num balcão de negócios repleto de denúncias de corrupção. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, manifesta seu apreço ao governo Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o presidente da República trabalha em benefício de todos os brasileiros e, a despeito das dificuldades, tem levado todos os setores da economia ao crescimento. Coronel Crisóstomo também repudia a tese que sugere que Jesus Cristo teria sofrido abuso sexual antes da crucificação. Para o deputado, essas manifestações são fruto do desespero de setores da esquerda que sabem que não voltarão ao poder. Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, lembra que, em 17 de abril de 2016, a Câmara autorizou o prosseguimento do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A deputada acrescenta que, no mesmo dia, mas no ano de 1996, ocorreu o massacre de Eldorado do Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados no Pará por defenderem a reforma agrária. Segundo a análise de Érica Cocay, os dois eventos coincidem não só pela data, mas pelo ataque à democracia. Para a congressista, o atual governo não tem apego ao processo democrático e representa o que ela chama de novo colonialismo, que defende a tortura e ataca as terras indígenas e a Constituição. Justiça. Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que os áudios de integrantes do Superior Tribunal Militar, divulgados pela jornalista Miriam Leitão, são mais uma prova da existência de tortura no Brasil durante a ditadura. Ela defende a divulgação completa do material obtido pelo historiador Carlos Fico. No entendimento de Jandira Feghali, a reação de alguns militares em relação aos áudios divulgados distancia cada vez mais determinados setores das Forças Armadas do que significa a história dos torturados e das famílias que ainda procuram os corpos de seus entes queridos. Jorge Sola, do PT da Bahia, registra a passagem do Dia do Exército e observa que a data marca a Batalha de Guararapes, em 1648, contra a dominação holandesa. Ele também homenageia o general Henrique Lott, que liderou o movimento para garantir que Juscelino Kubitschek e João Goulart, eleitos pelo voto popular, fossem empossados. Na opinião de Jorge Sola, a data deve celebrar os militares que honram o país com espírito patriótico e não os que se curvam ao golpismo ou à tortura. De acordo com o parlamentar, o governo federal aparelhou o Estado contratando 8 mil militares sem nenhuma qualificação profissional para cargos comissionados em diversas áreas. Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, critica projeto do Senado que prevê a desjudicialização da execução civil. Na opinião do parlamentar, sobre o pretexto de agilizar processos judiciais, a proposta cria mais burocracia e prejudica o acesso dos cidadãos à justiça. Ricardo Silva alerta que o Conselho Nacional de Justiça já emitiu um parecer técnico contra a matéria. De acordo com o deputado, não há como passar para os cartórios funções como penhora e cumprimento de mandados, uma vez que essas são incumbências típicas de Estado. Ele espera que a proposta seja rejeitada. Educação Enil Verri, do PT, destaca que a UPS, a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, desempenha um papel histórico no Paraná, não só na defesa dos interesses dos alunos, mas também na defesa da democracia. Enil Verri afirma que se no passado a UPS enfrentou a ditadura militar, denunciando processos de injustiça e de exclusão social, agora os estudantes têm denunciado os abusos da gestão federal e do governo paranaense. Votação Esta semana, o Plenário da Câmara pode votar a medida provisória que cria o benefício extra para o Auxílio Brasil e a que flexibiliza regras do setor aéreo. Sabe a mais sobre as propostas que podem ser votadas pelos deputados a partir de amanhã, na reportagem de Cid Queiroz. As votações desta semana devem começar pela medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo. A medida é parte de um programa lançado em 2020 pelo governo que reúne medidas para reduzir a burocracia do setor e aumentar a eficiência na prestação de serviços. Outra MP que deve ser votada é a que institui um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil. Para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o valor do auxílio pago a famílias em situação de vulnerabilidade deve polarizar os debates do Plenário. É uma votação que vai ser, como tem sido aqui, disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita. Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um número bastante significativo. Não do tamanho que a população que está sofrendo muito com a alta das commodities, que é mundial, com a inflação que é mundial, com o preço dos combustíveis que é mundial, merecem, mas a gente tem que sempre prezar pelo possível. Também promete acirrar os debates, a votação do projeto, que estabelece regras para a liberação de pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. A deputada paulista, Samia Bonfim, que é líder do PSOL, afirma que várias entidades estão contra a proposta. Porque esse projeto traz alguns retrocessos, primeiro, no que diz respeito à participação da sociedade civil, reduzindo a importância do CONEP junto ao Conselho Nacional de Saúde. Também retrocesse nos direitos dos participantes de pesquisas clínicas, interrompendo o fornecimento de medicamentos depois que cessam as pesquisas. E também um retrocesso gravíssimo para a área de humanas. Não à toa, tantas entidades ligadas ao campo das humanas assinaram notas contrárias, porque submete o conceito de pesquisas com os seres humanos ao conceito da saúde biológica. Já o deputado Paulo Ganim, do Novo do Rio de Janeiro, defende a aprovação da proposta. E um projeto muito importante para a saúde no Brasil e também para o desenvolvimento econômico. Quem fala aqui do risco, não imagina o risco que a gente tem hoje com várias doenças, vários problemas de saúde em que não temos soluções pela falta de pesquisas adequadas. E sabendo que a pesquisa clínica já existe no Brasil. Esse projeto desburocratiza. A gente pode gerar muito emprego e renda e solução tecnológica, solução para a saúde, com esse projeto no Brasil, principalmente porque a gente tem a maior diversidade étnica do mundo. Também foi incluído na pauta do plenário o projeto que cria o Plano Nacional do Desporto. Segundo o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a proposta pretende democratizar e universalizar o acesso ao esporte. A Lei Pelé, quando foi criada em 1998, ela tinha uma exigência, criar o Plano Nacional do Desporto. O Plano Nacional do Desporto, o que é? É uma diretriz política responsável pela execução da política pública e esportiva no nosso país. Presidente, desde 1998 não teve sucesso o requerimento de urgência em relação ao Plano Nacional do Desporto. Parabéns, presidente Arthur Lira. Estamos há 24 anos esperando o Plano Nacional do Desporto, que tem como principal objetivo ter educação física e esporte no ensino básico do nosso país. Também estarão na pauta propostas remanescentes da semana anterior. Entre elas, uma que autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional e outra que cria um programa de apoio a projetos destinados a aumentar a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, usando recursos de doações dedutíveis do imposto de renda. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU O TCU promove, nesta quarta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas, o webinário para discutir os 10 anos da Lei de Cotas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Um dos objetivos é compartilhar informações sobre a essência da Lei de Cotas, seu surgimento, impactos sociais e lacunas existentes. De acordo com a norma, as instituições de ensino superior federais do país devem reservar pelo menos 50% das suas vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O evento é voltado a gestores das instituições federais de ensino, sociedade civil organizada e pesquisadores da política pública de cotas. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. TCU. Fiscalização a serviço da Lei de Cotas. 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 O que é isso?